Vamos chegar na beira da lagoa e flagrar os patos tomando banho. As pererequinhas cantando. Vamos chegar na beira da lagoa. está tomando banho seu pato? humm está banhando bichinho está banhando bichinho humm será que o compai levou os peixes se não levou os patos comeu tudo ah come claro que compai claro que compai e e e e e e Se inscreva no canal.